Olá, amadinhos, tudo bem? Tá tudo bom com vocês? Espero em Deus que sim. Por aqui tá tudo caminhando com a graça de Deus. Hoje eu quero mostrar pra vocês essa guti-gutizinha aqui, pequenininha. Isso aqui, gente, ó, é um copinho tipo de requeijão, tá? Ela é um cakezinho bem pequenininho que eu plantei aqui, vamos ver se funciona. Mas, eu quero mostrar pra vocês hoje as loucuras que eu tô fazendo por aqui. Por quê? Pessoal, não está dando pra deixar essas crianças lá fora. Elas estão no orquidário, mas estão ficando assim, ó, super detonadas. Aqui eu tive que cortar essa folhinha aqui, passei super bonder aqui pra fechar. Vocês vão ver que aqui ela perdeu folha aqui. Essa folha daqui, olha o resultado dessa folha. Isso aqui foi lesma que comeu. A folha tá dura, 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 tá? Sabe aquela folha ressecada mesmo? E olha só isso aqui, gente, ó. Olha só pra isso. Tá vendo isso aqui? Olha que maravilha. Ó, então, essa criança aqui não pode ficar lá fora. Por quê? Se não, eu vou perdê-la. Então, eu trouxe ela aqui pra dentro de casa, dei uma limpeza nas folhas, né? Cortei a folhinha que precisava ser cortada aqui e selei direitinho. Mas agora me diga, Ana, como que você vai levar essas plantas no cachepô pra dentro de casa? Bom, gente. Problema número um. Toda vez que molhar, né? Até ela escorrer, vai ter que ficar em algum lugar. Eu tenho que arranjar em algum lugar pra elas ficarem. Problema número dois. O cachepô não consegue parar de pé porque ela pende pra um lado ou pra outro. Como essa daqui também, ó. Olha o que eu fiz com elas. Olha isso aqui. Peguei um pet, coloquei brita aqui embaixo, deixei com um pequeno reservatório de água. E acoplei o cachepô aqui dentro. Então, elas vão ficar nesse suporte. Eu posso levar elas molhar, né? Dar aquela aguada boa nelas. Colocar de volta ali, deixar escorrer um pouquinho e colocar de volta ali. Que eu não vou ter aquela bagunça dentro de casa. Com essa daqui, eu fiz a mesma coisa. Nem tirei o coisinho de pendurá-la, não. Mas olha aqui, gente, ó. Olha como está detonada, ó. E hoje tão bonitinha, né? Porque eu já limpei, já aguhei, já melhorou um bocado aqui. Aqui ela está com essa arte floral aqui, ó. Lindíssima. Como aqui é perto da janela, ela vai dar uma claridade. Vai pegar uma luminosidade boa aqui. Então, com essa luminosidade, não vai proibir ela de florir. Então, é só a gente aguardar um pouquinho pra ver a floração dela. Que também está no pet. Tá vendo? E brita lá embaixo. Então, daqui vai subir a umidade pras raízes que estão aqui pra cima. Certo? Gente, mas a loucura não é só com essas duas. Né? Tem essa outra aqui também. Então, eu trouxe praticamente tudo aqui pra dentro de casa. Gente, detalhe. Aqui está saindo aqui uma nova arte aqui, ó. Aqui embaixo. Então, essa também veio e está aqui na estante. Também com o mesmo sistema. Certo? Acabou por aí? Não. Essa também veio. Olha o tamanho da arte que essa menina está. Olha lá. Eu posso deixar lá fora, gente? Não posso. Olha só. Olha as folhas como estão, olha. Todas furadas, todas cheias de coisinhas. Mas acabou por aí? Não, gente. Aqui tem outra. Olha isso. A minha casa está transformada numa floresta de... Fala aí, Nópsis. Essa não está com haste, mas eu não quis deixá-la lá fora porque ela está direitinha, está bonitinha. Então, vamos preservar. Bom, vamos lá. Aqui... Marido colocou aqui essa... Essa tipo uma soleira aqui na direção da janela. E olha o que eu fiz. Vim trazendo aqui. É só abrir a cortina, ela está em luminosidade. Trouxe essa pra cá. Com haste também. Coloquei aqui. E aqui ficou assim, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou assim. Então, essa daqui... Também ainda está sem haste. Mas olha só. Olha isso. Olha isso. Então, o vento está muito forte aqui. Elas estão ficando muito secas. Essa já estava no vasinho. Eu só coloquei uma coisinha aqui pra poder segurar um pouco essa água pra não ficar escorrendo. Depois eu tiro. Fica beleza. Só vou aguar essas plantas uma vez por semana. A não ser que haja necessidade. Essa aqui não está com reservatório d'água. Nem essa e nem essa. Mas as outras estão. As que estão com reservatório de água, provavelmente vai demorar mais tempo. Mas eu vou tentar conseguir mais patch. Esse patch aí de... Daquela famosa, né? Que eu não vou dizer o nome, mas todo mundo já sabe qual é. Né? Esse patch aí é bom. É resistente, é durável. E tem uns grandes assim, ó. Como esse daqui. Esse aqui é bem grande. Acho que de 3 litros. Então dá pra acoplar o cachepô nelas. Aqui, gente, ó. Também com haste. Essa daqui. Eu tive que cortar essa folhinha aqui em cima. Porque essa folhinha aqui está doente. Né? Mancha, furadinha. Cortei também e selei com... Selei com super bonder. Também não tô ganhando nada pra isso não, mas é bom. Aqui, ó. Essa haste vai até lá em cima. Então, haste bem grande também. Então, socorrida essa menina. Aqui tá essa outra aqui. Essa aqui de uma amiga muito especial. Foi uma amiga muito especial quem me deu. E aqui, ó. Tá vendo? Lá tem muita claridade e muito vento. Também com haste floral. Vamos esperar que venha bastante flores. Essa daqui também não está com reservatório de água. Tá no vazinho. Aqui tem brita e baleba. Um pouquinho só de esfagno que eu coloquei aqui em cima pra segurar um pouquinho de umidade. Mas ela tá... Não sei. Ela foi replantada há pouco tempo. Mas ela era... Ela é um cake. Assim como esse daqui também. Que tá nesse petzinho aqui também. Que tá com reservatório. Mas esse aqui já é de antes. Tá? Não é da agora, não. Fino pra replanteio agora, não. E essa menina aqui, que é uma lindeza. Ela dá uns cachinhos amarelinhos. Olha aqui, gente. A hastezinha saindo, ó. Olha só. Situação da criança. Toda machucada. Toda ferida. E olha. Gente, dói o coração de ver isso, sabe? Mas olha aqui, ó. Outro cakezinho saindo aqui, tá vendo? É a luta pra sobreviver. Pensando que é só a gente que precisa lutar? Não é. Deixa eu rodar aqui, ó. Aqui atrás, olha. Um outro cake. Aqui. Tá vendo? Olha quantos cakes tem essa menina, ó. E ela é uma amarelinha. É mini. É amarelinha. E, gente, pensa numa menina cheirosa. Uau! Faleia nopes perfumada. É, gente. Isso aqui tem cheirinho de limão. De limão siciliano. Não é qualquer limão, não, tá? Ela é exigente. Então, tá aqui com essa hastezinha de flor. E vamos pedir a Deus que tudo dê certo. Acabou suas faleia nopes? Não, gente. Tem mais lá fora ainda. Que eu preciso, né? Tirar. Passei aqui, ó. Lavei primeiro as folhas. Depois passei um algodãozinho. Limpei. Passei um algodãozinho com um pouquinho de óleo. Pra poder... A gente usa óleo de ninho, tá, pessoal? Mas hoje eu usei aqui um óleo de silicone. É bem fraquinho, porque eu molhei bastante... Botei bastante água. Mas... Porque eu não achei o meu óleo de ninho. Não sei onde tá. Mas aí... É isso aí. Agora estão as folhas brilhosas. A gente olha assim e vê que a aparência delas tão... Melhor, sabe? Aquela... Aquela mulher que fica lavando, passando, cozinhando, varrendo o quintal, varrendo poeira. Limpando o cocô de cachorro, passando... Passando roupa. E que o cabelo vai ficando todo, né? A mão vai ficando assim. Né? As unhas, assim. Aí, de repente, ela tira um dia e diz assim... Hoje eu vou cuidar de mim. Aí ela vai pro cabeleireiro, vai pra manicure. Esteticista, quando volta de lá, todo mundo pensa que é uma atriz. Não é não, gente? Só deixou de fazer aquilo que tava matando ela. E foi passar um dia se cuidando, né? E assim essas meninas aqui. Mas não acabou por aí, não. Aqui nesse espaço aqui, eu tenho esse espaço aqui. Ainda. Aqui tem as minhas ameocucas. E aqui ainda tenho essa tábua aqui. Que a gente vai seguir dali, ó. Até mais ou menos aqui assim. Mais uma prateleira. Marido já foi lá comprar mais mão francesa. E vamos colocar mais uma aqui. Dá pra colocar mais... Umas cinco ou seis, talvez. Então, gente. Quando a gente ama... A gente cuida. Né? Não podemos deixar morrer quem quer realmente viver. Amém? Fiquem todos na parte do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo aqui dentro de casa com essas meninas. Quem sabe, floridas. Ou, né? Passando pra vocês como elas estão. Como está o desenvolvimento delas aqui dentro de casa. Claro que elas vão sentir diferença, vão. Mas eu creio que é uma coisa... Vai sentir uma diferença pra melhor. Né? Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.